Salve rapaziada, beleza? Galera, hoje a gente vai fazer uma comparação gráfica aqui entre o futebol 2022, 2023, 2024 e 2025. Vamos fazer um react aqui, graças ao canal Analista de Bits, tá? Vamos ver a evolução aí do e-futebol, tá galera? Desde 2022 até o 2025. Aqui ó, como vocês podem ver, a gente vai ver a iluminação aí do e-futebol 2022, 2023 agora, né? Olha pra vocês ver a diferença das cores, cara. Pra vocês prestar atenção, galera, aqui ó, eu vou até voltar o vídeo aqui ó, pra gente prestar atenção aqui, desde o e-futebol 2022, presta atenção aqui ó, e não tem bandeira, né? O 2022, tá vendo aqui na torcida? Não tem bandeiras e além da cor, tá vendo que tem uma cor meio embaçada ali? Agora olha só pra vocês verem o e-futebol 2023. Viu que deu uma mudada aqui na cor? Aqui ó, no e-futebol 2023, vocês podem ver que não tem bandeira também ó, na torcida, tá vendo? E a cor aqui do gramado deu uma mudada, né? Ficou assim, um pouco mais verde, mas ficou estranho, né? Aqui na iluminação 2024, ó, você percebe que já ficou um pouco melhor. Você já percebe aqui no fundo, ó, que já foi adicionado aí bandeiras, tá vendo? E a cor foi um pouco melhor, cara, tá vendo? Agora no e-futebol 2025, olha só. Tá vendo que o gramado agora já, pelo menos de perto, a câmera aqui perto, já tá um pouco mais bonito? O 4 aqui já deu uma melhorada, no 2025 já tá melhor, pelo menos de perto, tá galera? Essa câmera é de perto. E as bandeiras ali, continua adicionada. Vamos ver aqui agora a iluminação entre os três, tá vendo a diferença? Você consegue ver a diferença, cara, ó. E-futebol 2022 aqui, ó, tá vendo que tá um pouco embaçado? Olha aqui de longe aqui, ó, tá muito embaçado, cara. Agora no 2023, você percebe que já tá começando a pegar uma cor, ainda tá feio. No 2024 aqui, ó, já dá uma melhorada, né? Como eu disse aqui, ó, já adiciona a bandeira aqui. E no 2025, a câmera é de perto aqui, ó, nas quatro versões, cara, e-futebol 2025 ganha disparado, cara. Nossa, realmente, a gente olhando assim, a gente vê que tem uma evolução, né? No próprio uniforme também, né? Se a gente olhar aqui, ó, embaçado aqui no 2022, tá vendo? O 23 também ali, ó. A cor do gramado, vocês veem que já foi mudando aqui, ó. É, 2025 ficou melhor, cara. Dá pra melhorar muito mais ainda, mas ficou melhor. Olha aí a comparação gráfica agora, mostrando aí o Messi, cara, olha. Nossa, o 2022, puta merda, mano. Caramba, olha isso, mano, olha isso, galera. Cara, olha como o Messi era em 2022, mano. Agora olha 2023 aqui, ó. 2024. 2025 o Messi já tá bem mais bonitão, hein, galera? Olha isso, mano. Olha isso, cara. Eu sei que ainda tá longe dos gráficos da Konami, mas olha que evolução, mano. Olha isso, cara. Que aberração era em 2022, hein, rapaziada. Nossa, olha esse Cristiano Ronaldo, cara. Olha em 2023 a evolução que já vai tendo aqui, ó. 2024 já deu uma melhorada. Pelo menos pra mim o 2025 aqui, você percebe que tá um Cristiano um pouco melhor. Só essa coloração aqui, que, né, eu acho que o do 23 aqui é a cor do Cristiano da pele aqui, ó. Tá um pouco melhor, cara. Tá vendo aqui na pele? A cor da pele, mas pode ser o ângulo aqui, né? Olha aí, o que vocês acham aí, galera? Qual que tá melhor? Ali é o Messi, né? Todas as versões aí. Tem nem comparação. Pra mim o Messi do 25 tá bem melhor, olha isso. Bom, do 22, olha lá, nem... Olha a movimentação também, né? A animação. 22 é mais estático, né? Olha a torcida, galera. No 2022... Eu vou até voltar aqui, ó. No 2022, se vocês prestarem atenção na torcida aqui, ó. Como eu falei, né? Não tem bandeirinha, movimentação não é tanto, ó. Vamos soltar aqui, ó. Ó, o 23 aqui, você vê que já dá uma mudada aqui até na própria cor, né? Do pessoal aqui da arquibancada, né? O pessoal muda as cores da camisa, ó. Quer ver? Vocês vão ver que não tem ninguém de amarelo aqui, a não ser esse cara, né? Da... Da... Da parte aqui da segurança. Repara pra vocês verem no 24 que já teve uma pequena evolução aqui, ó. Tá vendo? Ó, já mudou o pessoal aqui, ó. Já adicionou bandeiras, né? Já tem uma galera aqui com a camisa amarela, né? A camisa aqui, aranjado. Já deu mais uma... Ó, um cara aqui com cachecol, né? Um moreninho aqui de boneco, um cachecol. Ó, ele aqui de novo. Já vê que dá, né? Já deu uma evolução aí, né? Vamos ver no 2025? Ó, no 2025 também, né? É uma coisa assim que... Às vezes você pode falar, ah, mano, o que que eu quero saber que tem as caras de camisa vermelha, de camisa aqui verde, né? No 2025 já adicionou novos bonecos, né? Vocês vêem aqui que no 2025 já parece que já tem bem mais gente, né? Tá vendo? Já tá mais lotado, né? Além das camisas também, né? Mudarem de cor aqui. Outros bonequinhos com outras cores. Ainda tá feio, ó. Tem criança aqui, ó. Como você pode ver, tem esse molequinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, uma menininha aqui. Tem esse cara aqui já de boné vermelho. Mas não deixa de ser aí uma evolução, né? Mesmo que a gente não presta muita atenção na hora que a gente tá jogando. Não que seja tão importante na hora que a bola tá rolando. Mas não deixa de ser uma evolução, né, cara? Ah, e agora a comparação entre todos aí. As quatro versões. Olha pra vocês verem a diferença, tá vendo? Que a torcida do 24 e do 25, ela é mais animada. Se vocês prestar atenção, você vê que desde a versão 2024, a do 2025, ela é mais animada, ela é mais ativa, ó. O 22 e o 23, né? Elas são mais paradas, né? Olha o pênalti aí pra vocês verem também a diferença, galera. Lá no fundo, lá, ó. Olha a torcida. Olha agora a diferença em 2024 pra vocês ver as bandeiras, né? O pessoal já com as bandeiras ali. Agora no 25, né? Torcida mais movimentada, né? Se você prestar atenção ali, ó. Ela é mais movimentada. Olha aí pra vocês verem. Tá vendo? Que do 22 é um pouco mais parada, né? A animação é um pouco mais robótica. O 23 também. O 24 e no 25 ali já tá mais de forma natural, né? E agora a gente tem a física, né? Em 2022, vocês viram? O cara chega e dá um carrinho, ó. Olha o 22. Como que é a física, né? Olha o México. Nossa, mano. Caramba, velho. Olha isso, mano. Olha o Cristiano Ronaldo. Olha a careta que ele faz, mano. Quando o cara chega no carrinho. A reclamação dele, né? Agora no 23, galera, ó. Cara, você acredita que eu achei a animação do 22 um pouco melhor? Um pouco melhor essa física, cara? Você acredita? Eu achei um pouco melhor, cara. No 22 pra mim tá melhor do que o 23. Vamos ver no 24 aqui. É. Eu acho que no 22 ficou melhor, cara. O pé do Messi chega e dobrou, cara. Ó, do Cristiano não mexe. No 24 aqui, cara, é isso aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui. Vamos ver a física aqui no Messi, cara. Eu acho um pouco melhor no 22. Essa aqui, galera. Tá vendo, ó? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu achei essa animação do 2022 melhor. Olha isso. O pé do Messi dobra, cara. Vou tentar pausar bem na hora aqui. Ó, agora, ó. Lá, ó. Vizinho? Eu achei essa animação do 22 aqui. Essa física aqui. Melhor no 22. O que vocês acham, cara? É interessante isso aqui, hein? Olha lá. Aqui ainda no 22, quer ver? A gente vai no 2023. Parece que o pé deles não tem, assim, o contato, né? Aqui, ó, 23. Nossa, cara. É incrível, né? Como eles não conseguem. Deve ser muito difícil, né? O pé dos bonecos entra dentro do campo. Tá vendo, ó? O cara pegou por trás, mano. Se fosse na vida real, eu tinha quebrado, cara. Olha lá. Tá vendo? Aqui ainda tá no 23, mas essa física do 22, eu tô achando um pouco melhor. Vamos ver no 24 aqui. Ó. É. É, vamos ver na do 25. Acho que tem mais essa aqui do 24. Olha lá, tá vendo? O pé dele já não se mexe tanto, cara. No 22, essa parte tava melhor, hein? Ó. É. É, galera. Eu continuo. No 22, pra mim, ficou melhor essa física de contato. Tá vendo? Ó, o pé do cara atravessou. Rafael Leão atravessou, mano, o boneco. No 22, nessa parte, ficou melhor. Acho que essa evolução não foi tão legal. Nessas versões, não. O 22 tava bem melhor. Olha lá. O cara chega por trás, velho. Dá um carrinho estranho. Ficou estranho, hein? Ficou bem estranho mesmo. Agora aqui, iluminação, né? Iluminação 2022, muito embaçada. 2023 ainda deu uma melhorada no campo. 24, pra mim, já ficou um pouco melhor. Tá vendo a iluminação? E no 25, eu creio que vai ficar bem melhor. Bem melhor. Claro, ainda tá longe ainda de comparar com o FIFA, né? Nossa, olha. Essa imagem aqui é nítida. Olha isso, cara. Olha isso, rapaziada. Embaçado e vai clareando. Olha isso. Nítido que o 25 é bem melhor, mano. Olha essa animação aí. Como sempre, né? O do... Do Futebol 2024 e 2025 é os melhores, né? 22 e 23 ali, tá? Olha esse Pepe aí, cara. Olha a evolução desse Pepe. O 25, o Pepe ficou estranho, hein, cara? Ó, 23 aqui, o menino tá melhor, hein? Achei o menino aqui melhor, cara. No 23 também continuo achando aqui que ficou melhor. O 24 tá um pouco embaçado. E agora as texturas, né? Textura aí do gramado, né? Da bola. Dá pra gente ver a chuteira, né? De perto aqui, olha o 23. O 24 já ficou melhor, mano. Olha essa grama. Claro que isso aqui é de perto, tá, rapaziada? No 25 já deu uma mudada. Olha esse jeito que ficou a grama. Olha a comparação aí, ó. Nossa. É, o 22 até que não deixa a desejar, né? De perto ali. Claro que de longe a grama vai ficar horrível de todo jeito, né? Mas de perto ali o 25 ficou legal, hein? Curti, cara. 22 também de perto ali até que não deixava muito a desejar, não. Mais uma vez aqui a física, né? Mostrando aí o Cristiano Ronaldo, né? O estilo aí de chute pra gol. Mais uma vez aqui, né? Ele frisa aí a iluminação, né? De estádio. 23, aquela cor bem estranha, né, mano? 24 aqui já deu uma melhorada. Olha, vocês percebem? Olha o 25 já ficou melhor, cara. É, cara. É nítido essa evolução, né, mano? É nítido. Olha isso, galera. Olha isso. Olha os gramados pra você ver a diferença da iluminação. Das cores, né, cara? Olha isso. Pra mim, o 25 ganha aí nesse quesito, né? Bem mais bonito as cores. Como eu falei, tá longe ainda de ser uma cor top, mas... Tá bem bonito. E agora a física da rede, né? Aqui tá no Futebol 2022. A rede não mexe muito ainda nessa versão, né? Olha aí. Agora aqui a gente está no 2023. Olha a diferença aí da rede, galera. Já vê que já mexe um pouco mais, né? Ainda tá longe ainda de ser real, mas... Já mexe um pouco mais. Olha aí. Bora ver no 2024 agora? É. Mexe bem mais, né? Tô curioso pra ver o 2025, hein? Mexe bem mais 2024. Olha isso pra vocês verem. Legal, hein, cara? Legal. 2025, hein, galera? Vamos ver se há alguma diferença. É. Uma diferença pouca, mas tem, né? Uma diferença pouca, mas... Uma diferença. 2024, 2025 tá melhor, né? E agora a textura, né? Mais uma vez aí a textura aí do gramado. 2023. Isso é horrível, cara. 2024. O da cor, né? Um pouco mais bonito. 2025. É. Nossa, mas esse gramado é muito feio de longe, né, cara? Olha isso. De perto é bonito, cara. Mas de longe é muito feio, mano. Mas de todo jeito, né? O 2025 eu acho que tá melhor, cara. Acho que tá melhor. Olha aí. Mais ou menos de perto, né? Olha a diferença. O trabalho desse cara é muito bom, velho. Essa comparação que ele faz. As versões de jogos. Ele não faz só de futebol, né? Ele faz de outras versões também. De outros jogos. É interessante o trabalho desse cara, mano. Mais uma vez a iluminação, tá, galera? Agora a visão aí do goleiro. Nossa, 2024, hein, mano? 2025. Como é que tá? Cara, 2025 ficou assim, né? Parece que ficou um pouco mais nítido, né, cara? Você vê que 2022, 2023, ali tá muito embaçado. 2024. Você vê que 2025 ele já deu mais uma ali. Uma nitidez, né? Aqui a animação dos goleiros, pessoal. Cara, agora olha uma coisa interessante, mano. Pra você ver que umas coisas melhoram de uma versão pra outra e outras não. Se você prestar atenção aqui no goleiro, no 2022. Olha a cara que ele faz quando chuta a bola. Em 2023, ele quase não faz reação. Quer ver, ó? Presta atenção pra vocês verem, galera. Olha lá a cara que ele faz em 2022. Em 2023, ele não faz tanto, mano. É nítido que cada edição do jogo, uma coisa fica melhor e a outra não fica tão melhor assim, né? Agora aqui também a animação aí dos jogadores, né? Aqui tá mostrando 2022. Movimentação aí do time, ó. Como eles se comportam, né? Olha isso. Agora a gente percebe, né, cara? Vendo esse vídeo, a gente percebe que realmente teve aí uma evolução. Claro que a gente esperava mais, mas realmente aí o vídeo desse cara aí é muito bom, hein, cara? Parabéns ao trabalho aí do analista de beats. Muito bom mesmo, mano. Ele frezou aqui nessa animação, né? Tá no 2023 agora, 2024. Como sempre, eu me fascinei nas cores, né? Que muda, né? Um tá bem embaçado, outro tá mais um pouco mais nítido. Não consigo perceber tanto a animação assim no plano de jogo jogando ali. Pra mim tá a mesma coisa. Eu vejo mais a mudança nas cores, na torcida, né? Que tá no 25. É. Agora ali deu pra perceber. Realmente, né? O boneco parece que tá um pouco mais solto, né? E no 25, parece que ele tá mais, né? Nas outras versões ali, parece que ele tá meio travado. Aqui parece que ele tá um pouco mais solto, se movimentando um pouco melhor. Então é isso, rapaziada. Essa é a comparação aí do jogo, né? Do eFutebol 2023, 2024, 2025, né? Mostrando aí alguns detalhes. E aí, o que vocês acharam, galera? Gostaram desse tipo de vídeo aí? O vídeo não é meu, né? A gente tá apenas fazendo react. É do analista de beat. O link do canal dele está na descrição da live. Tá bom? Quem quiser dar uma olhada aí com mais calma aí, mais tranquilidade. Beleza? Então todos os créditos é pro analista de beats. Beleza? Tamo junto. É nóis. Abraço. Diga nos comentários. O que você achou dessa comparação aí das quatro versões? Qual que você acha que é melhor? Realmente você conseguiu ver essa evolução gráfica? Eu sei que ainda tá longe ainda de ser, né? Falar, nossa, é a Konami, é os gráficos top. A Konami sempre foi forte nos gráficos, né? Não há de negar isso. Mas vendo esse vídeo, vendo essa comparação, é nítido que realmente teve aí uma evolução. Nem que seja mínima, mas teve essa evolução aí durante o 2022 até o 2025. Deixa nos comentários o que você achou. Você acha que a Konami poderia evoluir bem mais? Porque pra mim ela tá devagar, né? Tá evoluindo a parte de tartaruga, né? Tá indo bem devagarzinho. Mas você acha que ela poderia evoluir mais? Qual versão dessa que você achou melhor aí? Acha que o 2025 aí tá ganhando em tudo? Iluminação, textura, física, animação de rede, animação de jogador, animação de gramada. O 2025 tá destruindo, velho. Beleza? Curtiram? Diga nos comentários. E é nóis. Abraço, valeu! Fui!